Olá gente, bem vindos a mais um resumido Comigo, Capitão Os Molhos Sejam bem vindos e espero que relaxem muito com os meus sons, sons, sons relaxantes Mãos, boca, frases, muita energia positiva também Espero que gostem, subscreva o canal se ainda não for subscrito Peço-te essa ajudinha por favor Dá um grande like se gostaste do vídeo Se te fez relaxar imenso Bom, se te fez relaxar mais ou menos também ajuda, também dá Por isso, fazia um likezão aí no vídeo E vamos a isso, vamos tentar relaxar Relax Relaxa Relaxa Respira. Relax. 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 Respira Respira. Sente a minha voz. Respira. 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 Resp oi 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 o Tchau. . 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 Relax. 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 Relax 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 Tchau. 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 Espero que tenham gostado destes sons, desta sessão de relaxamento que, bom, que trouxe para vocês. Espero que tenham gostado imenso. Mostra aí o quanto gostaste deste vídeo. Um abraço, um beijo ainda maior e até ao próximo vídeo.